Novena de Nossa Senhora do Carmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem bendita, cheia de graça, Rainha dos Santos, quanto me é suave venerar-vos, sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Ele reconduz-me aos tempos proféticos de Elias, quando vós fostes sobre o Carmelo, figurada nessa nuvenzinha, que depois dilatando-se, se derramou numa chuva benéfica, símbolo das graças santificadoras que de vós procedem. E agora, alegra-me o pensamento de que nós nos unimos a esses vossos primeiros devotos, e com eles vos saudamos, dizendo-vos, ó decoro do Carmelo, glória do Líbano, lírio puríssimo, rosa mística, no jardim florescente da igreja. Entretanto, ó Virgem das Virgens, lembrai-vos de mim, miserável, e mostrai que sois minha mãe. Derramai em mim, sempre mais viva, essa luz da fé que vos fez bem-aventurada. Inflamai-me naquele amor celestial com que amastes o vosso Filho, Jesus Cristo. Estou cheio de misérias, espirituais e temporais. Muitas dores do corpo e da alma rodeiam-me, e refugio-me como filho, sob a sombra da vossa proteção materna. Vós, Mãe de Deus, que tanto podeis e valeis, faça seu pedido. Alcançai-me, de Jesus bendito, os dons celestiais da humildade, da castidade, da mansidão, que foram as mais belas pérolas da vossa alma imaculada. Alcançai-me força nas tentações e nas tribulações, que tantas vezes me assaltam. E quando, conforme a vontade de Deus, a jornada da minha peregrinação terrena, fazei que a minha alma receba, pelos méritos de Cristo e pela vossa intercessão, a glória do paraíso. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.